Yeah 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 Anny Ba Alright Gang 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 Fistemora quality Can I G you know Lilator Tá deixei minero de manos Kerem saber que задcciones Sonho da cinquenta, nigga, tá vivendo sozinho com a benção de uma vó Metemos alguém na mala, fica calmo, treguenoso Zero, treino, meia, catena no bar e ouvido no gesso Mãe nigga, nós tamo a dançar mais Tira-ra-ra 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 Tá metê, tá tirá, então não vem cá brincar O meu gang, tá no top, não consegue tirar Dizem, toda hora, che Memo nigga sempre a morder Cabata é tipo, tem cachê Você, hum, não sabe já Que nós soltamos ali do guiri Caricara e sempre com a negu Tem uma parte cheia, não vem aqui cheia, paga na biche Cuida dos cheias de uma biche Quem me subche vai se ferre cheia Mas isso é deleve, 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 yeah Yuri, Kaipi, MML, AD Parecia que eu me derroto, mas não querem saber que esse poder é doce Sonho da cinquenta, nigga, tá vivendo sozinho com a benção de uma vó E temos alguém na mala Fica caô, tudo é que não se Zero, treino a meia, que até anda no bar E ouvido no gesso, maniga, nós tamo a doce Mas Tirarara Beterara 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 Vire famoso, dá mas querem foto na piquiri, piquiri, piquiri Da no começo, mas errada, já queremos a fim Beterara Sabendo que teu baby tá vimida por si Tão que ele tá volitável Yuri, Kaipi Hum hum Sexta é mano a beque, mais tropa, piquiri Tamo usa com manda de tu e a siri Trata picante, mette piripiri Da cus fi bala, tipo soda piri Menor vai chorir, é bem fã do Michael Quando tá comigo, rabo de lapiri Tá deixando de luto, mas não querem saber que esse poder é doce Sonho da sua conta, niga, tá vivendo sozinho com a benção de uma vó Temos alguém na mala, fica calmo, tudo aqui não sou Sério, treino, meia, catana, no bar e ouvido no gesso Maniga, nós tamo a doce Mas Tirarara Beterara Tirarara Beterara Beterara Filipe 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 Beterara Beterara Tchau, tchau.